Vamos lá então com a arruela do Dilson, nosso querido DesenSphere Program Que pra quem não sabe, é um jogo de gerenciamento do Topic de Factório, Satisfactory e outros jogos do gênero Mas esse jogo aqui, ele tem um ponto a mais, que ele tem uma escala, né, absurda Tanto que, na última live, a gente foi pra outro planeta, né A gente já saiu aqui do nosso planetinha e fomos lá nesse planeta aqui que chama Gama Antiliai 4 Pra pegar silício, né, a gente tá extraindo silício lá Só que hoje, cara, a gente tem um problema pra resolver Porque hoje a gente precisa de fazer o Tier 3 de pesquisa, né Porque o jogo é basicamente baseado em pesquisas, que você tem que fazer nesses pacotinhos aqui Pra ir liberando as paradas E agora eu tenho que fazer principalmente essa parada aqui, né Que é o sistema logístico interstellar Que eu preciso de naves absurdas pra transportar recursos entre um planeta e outro E aí eu preciso do bagulho amarelo, né E eu meio que já fiz metade do caminho A exploração espacial melhor do que Starfield Mano, esse jogo aqui, a exploração espacial dela é foda, tá Poucos jogos tem um... Uma game de espacial legal como esse daqui, mano É muita hora, velho Esse jogo aqui é muito foda, velho Dá pau no Starfield Mas enfim O que acontece? A única coisa que esse jogo não tem é ser vivo Tá ligado? Isso aí não tem, né Tipo, você não vê os bichinhos andando Até porque o jogo é baseado em recursos apenas, né Tem os inimigos, né Tem as raivas, mas enfim As raivas eu nem sei se são ser vivo também Acho que são máquinas E de qualquer forma Cara, eu já falei pra vocês Por que a gente tem que construir a esfera de Dyson? Acho que não, né Acho que eu falei na primeira live Não sei se você sabe Mas o jogo tem uma lore por trás, tá A gente tá aqui nesse planeta Nesse sistema, né Na verdade É um cluster Pra falar a verdade De estrelas Que a gente tá aqui com o objetivo De fornecer energia Com uma esfera de Dyson Pra um sistema de simulação Que mantém a humanidade numa matrix É sério A história do jogo é essa, tá A história do jogo é que você tem que construir Esferas de Dyson Que fornecem energia Pra um sistema de matrix Que mantém a humanidade Lá Bizarro Bizarro Como é que é? Você viu que o Lula foi filiado Ao PL Presidente do PL Lula é uma comparação Lula é camarada do povo diferente Bolsonaro Após fraude filiar Lula Após fraude filiar Lula ao PL TSE Passa a exigir Dupla confirmação Nó É sério Além do sistema Filia Já utilizados As terão que ser confirmados Caralho, mano Os caras Fraudou o bagulho E refiliou Lula ao pé Agora eles tiveram Que mudar, véi Eles tiveram Que colocar Dupla confirmação Brabo É fácil sim Você filiar Alguém Num partido Sério mesmo É muito torto Na verdade Você já devia ter sido Mudado Muito tempo É um bagulho Sem pé nem cabeça O sistema de filiação No Brasil Sério, mano Obrigado pelos três Nem tava sabendo Dessa treta Tamo junto Cara, a primeira coisa Que eu vou fazer hoje É expandir A nossa produção de energia Tá? Hoje o foco Vai ser esse daí, mano Pelo menos por enquanto, né? Aí depois eu vou ter que Produzir os pacotes aqui Na verdade eu vou ter que Produzir esse cristal orgânico Que vai dar um trabalhinho E vai gastar muita energia Por isso que eu preciso de energia E aí a gente consegue Produzir o pacote amarelo Trazendo titânio Lá do outro planeta Vou ter que ir lá também Inclusive Mas tá bem encaminhado Aqui já, mano Tá bem safe Você ainda tá filiado? Cara, eu tô filiado No MDB, né? Eu sou do centrão agora, mano Tô filiado no MDB Pra quem não sabe, tá? Graças ao chat Valeu Seus cotoco E além disso Só acionista da Semigo Quase vocês também Muito bom É, eu já fui do PT Agora eu fui pro centrão Depois eu tenho que ir pra direita, né, mano? Qual que é o partido mais direita Extrema direita Que existe aqui, né? Porque tem tipo O PCO Tem os de O esquerda guerrilheira aí, né? Tá, tá, tá Eu era do PCO Mas e direita, mano? Não, PL não é assim, mano Se você for pegar o histórico do PL Eles não são Nem de direita Dá pra considerar, mano Aquilo ali é mais centrão que direita PL Vai pra UP, unidade popular Eu não tô ligado nessa, não Entra nacional social Prona Ah, o Prona É pique Enéas, né? Prona era do Enéas, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia Eu vou ter que mudar aqui a estrutura Dessas termoelétricas Vou fazer da seguinte maneira, meu patrão Eu vou fazer A minha produção de grafite bate quanto? Deixa eu dar uma olhada aqui Bate 375 No topo foi 840 Mas a média fica aqui no 700 e pouco Então eu posso fazer uma esteira só, véi Acho que uma esteira só dá boa Uma esteira dessa daqui Se precisar, a gente faz a outra depois Aí a gente passa ela aqui, ó Infelizmente não temos partidos de Infelizmente não temos partidos de extrema-direita Cara, eu não sei se é necessariamente infelizmente, né? Porque o extremo é meio... Meio... Meio bosta Extremo, qualquer coisa Mas... É, fala aí Infelizmente é um pouco torto Porém, incrível que pareça O partido mais direito que temos é o novo Porra, então não é estar bem mesmo, né? Não é estar bem de direita no Brasil Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Cara, eu tenho quantas usinas? 57 O novo é direita sapato, tênis Não, então qual que seria direita pé no chão mesmo? Tipo, pé no barro Tá ligado? Qual que seria? Mano, eu não sei Sinceramente Eu não sei não Porque tudo que eu penso assim Que poderia talvez, sei lá De alguma forma ser... Direita assim É, me parece mais centrão Por que que, querendo ou não É... Ó Quais seriam aí os princípios de direita Que vocês acham que tem que ter Pra ser considerado de direita de fato, mano? Fala aí, fala aí, chat Vamos ver agora O que a galera vai... Vai dizer para nós aí Pô, mano Eu não vou poder colocar eles do ladinho, né? Se eu não me engano Ele, ó Geralmente é Defender livre mercado Matar pobre Brabo Prefiro não rablar pra evitar problemas Não Sem ser nem extremo Tá? Ó Geralmente é Conservadorismo Tanto fiscal e econômico Quanto É... Social Também, né? É... Cara, sem... Sem... Sem estereótico, por favor Tá? Um debate saudável Ser contra o Estado laico É exatamente isso Vem do conservadorismo social também, né? Costuma ser... Costuma já junto Tá ligado? É porque aí... Aí você já começa a ver Que a direita, tipo assim Já começa a... Quebrar, né? Porque, tipo assim Ao mesmo tempo que a... Uma das bandeiras da direita Costuma ser justamente Pelo menos a direita Quando eu falo Do termo brasileiro, né? Na política brasileira Não... Enfim, pegando o aspecto De direita De fora Que ele muda Né? Mas... Aqui no Brasil Ao mesmo tempo que você tem A bandeira de direita Muitas vezes falando de Liberdade Liberdade de expressão E blá 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 Você também tem A grande parte aí Uma grande bancada Da galera que se diz Direita Que defende a extinção Da abertamente Do Estado laico Tá ligado? Pra eles deixarem Amigo Foda-se Foda-se o Estado laico Bagulho É... Siga os precitos Da religião E foda-se Eles definem abertamente Isso daí Tá ligado? Da religião No caso Católica Ou evangélica Cristã no geral É... Geralmente o que define Um partido Um aspecto de direita Ou esquerda No Brasil É justamente o que o Guilhermeu falou São tópicos específicos Não é um negócio Nem muito abrangente É tipo... Assunto em relação A aborto Armas Propriedade privada É bem isso mesmo Porque tipo... Geralmente Quando você pega pra... Sei lá... Você pega direita E esquerda Na política americana É um negócio Mais amplo Né? É tipo assim O debate é mais Sobre intervencionismo Ou não Do Estado Na economia Só que eles Não debatem muito Esse esquema De liberdade social Porque isso já É uma parada Enraizada lá Né? Isso não tem Nem debate Isso não é Nenhuma opção Muitas vezes Isso não entra Nem em questão É umas coisas Mais bem definidas Tá ligado? Aqui no Brasil É em certos pontos Esse esquema De direita e esquerda Já tá quebrado Há séculos Não, com certeza Isso daí é só Uma definição Pra muitas das vezes Enganar bobo A verdade é essa Tá ligado? Eu acho bacana Tipo, entender Pelo menos Um pouco sobre isso Porque você consegue Guiar um pouco melhor Principalmente Em relação A bandeira De que cada lado Ali tá levantando Né? Você consegue entender Um pouco mais ali Do que esperar De cada um dos lados E dos candidatos Né? Mas, mano No final das contas Mesmo Foda-se, entendeu? Na hora de tomar A decisão Né, meu amigo O cara não tá nem Aí pra bandeira Ideologia não, patrão Ali é Articulação Papapá Ai, é isso aí Tem que negociar Saquinho de dinheiros Exatamente Pelo menos aqui no Brasil É assim que funciona Na articulação Né? Ó, galera Eu tô aqui Arrumando agora A produção de energia Tá? Pra quem não tá Entendendo Tô fazendo só Com uma esteira Agora aqui Pra ficar mais eficiente E caber mais usinho Um espaço menor Um espaço menor Populismo é pão e circo Cara, no final das contas A democracia Ela sempre vai beneficiar O populismo Porque, pô Se é A população inteira Que inclusive em países Que são obrigados A votar, tipo, o Brasil Se a população inteira Vota Não é a população Mano Nem 10% da população Tá de fato Acompanhando Ou tem o mínimo De interesse Em saber Como as coisas Acontecem nos bastidores Tá ligado? Hoje em dia A gente tem muita informação Né? A minha esperança No passado Pelo menos Com a internet popularizando E a acesso de informação Aumentando Que é muito bom Era que a população Ia, tipo assim Pô, mano Começa a tomar mais ciência Né? Caralho Realmente Essa parada De esquerda e direita No final das contas Não vale muita coisa A gente tem que prestar atenção É como que a coisa Acontece nos bastidores Né? Por que que as coisas São assim? Por que que eles agem Desse jeito? Por que que você tem Que comprar deputado Pra conseguir voto Pra aprovar uma lei? Por que que Só a boa intenção Não vai fazer o país Ir pra frente? Por que que a gente Não precisa de necessariamente Preocupar com alguém Bem intencionado? Porque ele sozinho Não vai conseguir fazer porra nenhuma Mas isso não acontece Né? A verdade é que Tá todo mundo procurando Um herói da nação Que não existe E foda-se Aí no final das contas O cara que vai ser ele É sempre o mais populista Porque é ele Que consegue arrastar O voto da maioria Né? Tanto que A última eleição Foi exatamente Isso que a gente viu Os dois candidatos Do segundo turno Eram os mais populares Mas os mais odiados O que que você quer Pra sua nação? Você quer ter O cara menos odiado Governando Ou você quer ter O cara mais popular? É uma decisão É uma decisão que a sociedade Tem que tomar Entendeu? Caso com fé na humanidade A piada já tá Ah mano Quando a gente é jovem Cara A gente tem Eu tenho uma visão muito positiva Sobre as coisas É um processo Na verdade Sempre é assim Tá ligado? Toda geração Quando fica mais velha Olha pra trás E fala Os caras não sabem O que eles tão fazendo Porra Na minha época A gente era diferente Acho que assim É o curso natural da coisa Mas eu tenho esperança Você acha que um Semipresidencialismo Parlamentarismo Seria melhor? Cara Hum Difícil julgar Mas o presidencialismo No Brasil É um negócio complicado Talvez um parlamentarismo Seria uma boa solução Porque o parlamentarismo Ele obriga O governo A criar uma colisão Porque senão Ele geralmente Pelo menos nos países Que usam o parlamentarismo Ele nem vai pra frente O cara Ele literalmente Abre mão do poder Se ele não tiver maioria Isso daí Tira a possibilidade De você ter Justamente A compra A O suborno Você tem que ficar Comprando apoio E fazendo favor E tudo mais Tira um bocado Desse sentido Bebendo essas horas Não Isso aqui é Isso aqui é energético Mano Desenvolvável Isso aqui é energético Tipo assim O presidente no Brasil Em tese Ele tem muito poder Tá ligado? Só em tese Porque hoje em dia Tudo pode ser derrubado Porque a premissa Do presidencialismo É justamente O presidente Tem bastante poder Mas no Brasil Isso já não Procede muito não Então a cratesa Democrática É uma mentira Isso aqui nunca Foi uma democracia E eu nunca menti Sobre isso Aí ó Agora a gente Tá produzindo Uma quantidade legal Ficou nice Mas eu vou ter que aumentar Sempre foi Mas lá sempre teve Reeleição contínua Infinita Do presidente Porque é isso que acontece Com o Eduardo Gano Ele não sai do poder Mas eu entendo Por que você tá falando Que lá é um Um exemplo de presidencialismo Porque ele tem muito poder É bem centralizada A decisão No meu presidente Era parlamentarismo Antes Pode crer Eu não estudei muito Sobre cenário político Da Turquia Não Não sei de nada Não sei de nada Turquia ainda São otomanos Cara Tá aí mano Eu nunca estudei muito Sobre a história Dos caras lá Tipo assim Eu até sei né Da época dos otomanos A queda deles ali Mais ou menos E papapá Mas eu nunca estudei Sobre como eles Transicionaram Tinha uma Eu não sei se era Era a monarquia Exatamente Porque não era bem Uma monarquia Os otomanos Era tipo uma monarquia Era uma elite ali Bem centralizada E tal O poder Mas eu não sei Como que eles Fizeram Mudar-se para a república Não sei se foi De forma pacífica Foi guerra Maior democracia Que existe no mundo É na Coreia do Norte Lá é maravilhoso Até porque ela é democrática E popular Sempre lembrando Está lá no nome O problema de políticos É que o poder Fica mais na mão De poucas pessoas É aí que está né Exatamente Esse é o debate Que a gente está tendo Porque tipo assim O que acontece mano Num sistema em que o poder É muito concentrado Na mão de poucas pessoas Geralmente As coisas acontecem Mais rápido Mas as coisas Cagam muito rápido Também Porque quando você Dá muito poder Para uma pessoa O poder corrompe Isso aí mano Está na história Da humanidade É uma verdade Praticamente absoluta Então o cara Quando ganha muito poder Ele tem ali A possibilidade De fazer muita coisa Muito rápido Tipo uma China Mano O que você acha Que a China Conseguiu desenvolver Tão rápido Você já parou Você acha que Num modelo democrático Como o do ocidente Que a gente segue A gente conseguiria fazer Aquela parada Daquele jeito Tão rápido Nunca na sua vida Meu rapaz Você pode ter certeza Tá ligado O modelo democrático Ele é mais lento Porque ele tenta ser Ele tenta abrir mais O diálogo E isso aí Existe tempo Não tem jeito Não tem como você Fazer as coisas De qualquer jeito Num modelo democrático A China pode A China consegue E ela conseguiu Desenvolver muito Assim Digo esse passagem A Polônia fez É Tem algumas nações Que puxam um pouco Para esse lado Só que Ao mesmo tempo Que você tem Essa vantagem Né Você também Tem um grande risco É o risco Cê quer Cê quer Riscar Cê quer ter o risco De entrar um maluco Lá E aí do nada O cara Simplesmente usurpar O poder E fazer a nação Declarar a guerra Ao mundo Que nem já aconteceu Várias vezes Na humanidade De sei lá Segunda guerra mundial Inclusive É o que pode acontecer Tá ligado Pode acontecer Um milhão Infinidades De coisas Quando você Dá muito poder Na mão de poucos Ou de uma pessoa Aí é o risco Tá ligado O modelo democrático Ele é mais lento Mas ele é mais estável Vamos dizer assim Até que é difícil Falar que é estável Né Mas enfim O risco é menor Sabia que a Polônia É uma monarquia Sabia não Cara Se não era play De Brandenburg Tô com uma coalizão De 260k Sobrevivendo Na base Aliança O que você me recomenda Ué véi Eu recomendo Que ó Recomendo que você Feche o jogo Mentira mano Fica de boa Vai lá Vai lá caçar uns nativos Tá ligado Vai lá caçar uns nativos Porque os nativos Ataque pessoas De outras culturas E religiões Que o povo Não fica puto Com ser Enfim Vaza da Europa É esse aí Meu conselho Suma da Europa Socorro Meus familiares Estão me ameaçando De arrumar emprego Pra mim Vai trabalhar O que é isso Cara Porra Cadê mostra A carteira de trabalho Pra ele Os caras Tão precisando De arrumar Uma carteira de trabalho Não pense em crise Trabalhe Pô mano E o pior Que eu consegui Aumentar bem A produção Aqui Véi Foi boa O objetivo Do seu jogo É resolver A crise energética Da Enel Em São Paulo Verdade Né mano O São Paulo Deu aquela Aquela queda De energia Por nada Não Mas quando a energia Cai aqui Não cai tanto Quanto caiu em São Paulo Não Aquilo ali Foi cabuloso Tem uma parte De São Paulo Que ficou Uma 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 semana Né Um mês Pelo amor de Deus Mas ficou uma semana Essa energia Tá torto Não Tá torto E vai ficar torto Né Porque a vida É torta Né O grid É torta Lá O grid Torto Ó Tá vendo Olha Que maravilha Flá Ita Way I Bring It Out Tem que apertar As ter Flá Queira Igual aí Pô mano Eu não vou conseguir Fazer Essa Pum Vega Não Mano Consegui Que jogo é esse Esse aqui É o Dyson Sphere Program Um jogo que a gente tem que fazer uma esfera de Dyson Que usa uma estrela como reator de fusão Muito parecido com o Factório Satisfactory e outros jogos de atomação Se você não sabe o que é o esfera de Dyson Taca aí no Google que você vai ver a bizarrice que é o bagulho Esse jogo é muito bom Tá Já adianto pra vocês Pra quem gosta do gênero de automação Um dos melhores Tem no mercado Um planeta redondo Exatamente Um planeta redondo Tá Minha fábrica tá gigante já Mas aí vai ficar muito maior ainda Agora que eu tô aumentando minha produção de energia 222 megawatts Dá pra melhorar Dá pra melhorar mais Tô na paz Sendo imperador da HRE Só que o meu rei tá com 76 anos Então Só esperar meu amigo Que a desgraça vai chegar Pouco gerador Graças a Deus Né Pouca coisa 226 megawatts Esses geradores aqui são todos alimentados com grafite Mano Grafite é um material que entra em combustão galera Como é que é essa pegada aí mano Alguém sabe me dizer Dá pra queimar grafite Tipo ele pega fogo Ele pega fogo Mano Caralho Velho Eu vou pegar um grafite da Fibercastel E tentar meter fogo nele Não usaram na usina nuclear Não mas na usina nuclear o grafite é usado pra outra coisa né Não pra queimar Na usina nuclear eles usam pra estabilização É um negócio lá Não sei como é o Sérgio Ah o grafite que pegou fogo em Chernobyl Ah essa parada eu não sabia não Pelo menos eu não lembrava Aviso geral que não tem grafite fora do reator 4 A notícia Em cerimônia oficial Jesus Cristo torna-se rei da Polônia Qual é velho Que porra é essa mano Mano isso aí é verdade mesmo O governo de lá fez isso Os caras é brabo hein Grafite é carbono puro É puro bem entre aspas né O grafeno ele Ele é mais puro do que o grafite Não ou são coisas diferentes Eu não sei mano Não estudei esses materiais não Porque eu sei que tem um grafeno Inclusive o grafeno produz ele ali né Aqui também no jogo eu produzo São coisas diferentes São coisas diferentes Então tá bom Eu fico aqui quietinho com a minha ignorância Pra que essa energia toda Pra sustentar o crescimento econômico né Temos que gerar empregos mano Progresso não é feito sem energia né Mano e eu tô produzindo só 267 megawatts Nem é muita coisa Diga-se passagem O que alimenta é a nossa É o carvão aqui embaixo Eu vou fazer mais umas usinas mano Vou bater pelo menos uns 300 Pra ficar tranquilo Porque eu não quero voltar aqui de novo não Vou focar só nas linhas de produção Lembrando galera Essa aqui é a última live Antes da minha mini folga aí né Vou ficar aí essa semana inteira aí de fora De orelha Devo voltar Segunda, terça ou quarta Sem ser da semana que vem na outra Vou ficar lá Ah o cara sumiu Pois é mano Não tô morto Só não tô aqui Diamante é puro carbono também Mas sob pressão É isso aí Eu já tava ligado Carvão e diamantes também são puro carbono Não, carvão eu tô ligado Tá ligado O grafite faz sentido Eu que não tinha parado pra pensar Porque o grafite vem do carvão né Tanto que aqui no jogo O grafite é feito queimando carvão Então faz bastante sentido Nunca tinha parado pra pensar Ai vai com brigadão Pelo oito meses E se você aí que tá assistindo Não renovou o seu subprime Um mês pra nascer Vai nascer hein Ou então se você quer dar um subzão brabo E que no PC é um real mais barato Fica a dica Eu vou na minha papai Foge dos Eds E ainda apoia esse streamer que vos fala Vamos voltar atrás do CK3 Com a nova DLC Não sei Tô querendo trazer um victória Fala pro seu negócio Com os guri Não sei É, dá pra fazer uma campanha Com o Rio Grande do Sul mesmo Apesar de que eu queria fazer uma campanha Sabe com quem mano? Japão Exatamente Eu quero Eu quero sair da penúria Eu quero fazer a gameplay Com a nação um pouco mais fortinha Tá ligado? Aí depois Dependendo de como for Eu quero fazer a do Brunei de novo Japão é penúria? Nunca quer mais penúria Do que o Rio Grande do Sul Isso é muito mais penúria Trazer o 4 com o Ming Ah, Ming A única coisa que você Tem que fazer É não explodir É difícil Mas é só não explodir De resto Você carrega Jogar de China No Victoria Não tem nem graça Tanto no 2 Quanto no 3 Porra É muito overpower Victoria não foi feito Pra você jogar com a China Essa é a realidade Se jogou no Victoria 3 Eu já joguei Já joguei Mas é muito overpower Eu já joguei Mas não em live O único que era legalzinho De jogar com Com a China Era o Victoria 2 Com o mod CW Aí, era da hora Você fazendo a guerra civil lá Blá, blá, blá O único acerto de Victoria Que eu assisti Foi a sua Por causa da China Com o NWO É, não Essa é da hora É, o New World Order O New World Order Ele Depois do CW Ficou melhor do que ele Na verdade Mas ele era um bom mod Também Dos tempos modernos Parece até a vida real Cara, mas tipo assim Se você for parar Pra pensar Que Sei lá, mano Uma pessoa A cada cinco No mundo São chineses Vocês já pararam Pra pensar nisso Cara, a China É uma potência Improvável Mano, é impossível De ser segurado Não tem o que fazer Tá ligado? Pô, é um A cada cinco pessoas É chinês, mano O que você vai fazer, velho? Com que? É absurdo Agora a China Ah, é verdade A Índia Agora passou a China, né? Com população Cara Deixa eu ver um negócio aqui Vamos lá Eu não parei Pra fazer essa conta Índia Ó, população A população da Índia É de 1.4 bilhão População da China Esse é de 1.4 também, né? 1.412 Aqui ainda não tá atualizado Né? Mas eu vou arredondar Pra 1.4 também Dá 2.8 A população do mundo É de 7.88 Cara Basicamente Fazendo uma conta de cabeça Aqui, mano Porra, mano O que? 33% Mano Um terço do mundo Tá lá, velho Um a cada 3 pessoas Tá na China Barra Índia Que é do lado um do outro 35% É um pouco mais Tá maluco, filho Os caras gostam de fazer filme Tá doido, mano Alguém Melhora a internet Dos malucos lá, velho Que isso? Qual o tipo de governo da Índia? A Índia é a maior democracia do mundo Mas ele... Eu não sei É presidencial É parlamentarismo Eu acho, né? Mas eu não sei Só sei que tem um presidente Pois é Esse aí também eu sei Mas ninguém liga pra ele Então deve ser parlamentarismo Quando tem um presidente Ninguém liga pra ele Geralmente é parlamentarista 325 megawatt, mano Perfeito, velho Caralho Que porrada de girador, mano Tá bexiga, moleque Bom, mas até aqui Dá pra gente produzir Bastante coisa Eu só quero Colocar o resto Desses geradores aqui Que eu tô segurando Aliás, esse resto aí Eu posso deixar comigo Deixa aqui A gente pode colocar No outro planeta Eu vou precisar de expandir lá Tá, vamos lá então Agora a gente vai passar pra isso Esse cristalzinho Que faz esse outro cristal de titânio Juntando com titânio Que faz o kit lá Amarelo, né? Putz, isso aqui vai ser foda, mano A primeira coisa que eu vou ter que fazer É aumentar minha produção de petróleo, né? Já começamos por aí Que já vai exigir A energia do caralho Só que agora eu tenho Essa energia, felizmente Deixa eu ver Cara, eu vou meter um blueprint aqui E acabou, mano Vai ter que ser, mano Quer ver? Eu vou ter que aplanar Isso aqui tudo Progresso, não pode parar Eu vou ter que pegar solo Mano, pegar solo Eu acho que é melhor a gente ir lá No outro planeta, não é não? Eu acho que lá tem mais solo Pra não pegar, mano Aqui é muito busca De pegar solo, velho Não, mas se bem que aqui tem Vamos ver Se não der Eu vou lá O outro planeta Ele tem um relevo Muito mais acidentado Já pensou em trazer de novo O Shell Thread Cara, o Shell Thread Eu sei que lançou dois, né? Se eu não me engano Os dois cagaram ele É, eu não cheguei a jogar Pretende voltar com o Frontline Frontline? Qual que é esse? É fresca minha mente Muitos jogos ultimamente É, mano, aqui tá meio ruim É, velho Eu vou lá no outro planeta mesmo Aqui tá ruim demais, velho Muito ruim, muito ruim mesmo Muito ruim, muito ruim Vou botar esses carvãozinhos aqui na fábrica de grafite Tirar um bocado dessas matérias-primas cheias de minério aqui Cheio de grafite aqui também, ó Cheio de graça Já aproveito e traz bastante silício É, vou trazer bastante cecílias Velho, com a ferramenta de aplanar pra baixo, você pega solo É sério? É sério? Calma aí, eu vou fazer isso Porra, mano Caralho Nossa, se isso for verdade, mano Eu vou ficar muito puto, velho Aplanar pra baixo Não, mas dá pra planar Até porque aplanar pra baixo é muito difícil Tipo assim, gasta a fundação Mas é verdade Caralho, papai É verdade, mano Porra, faz o L mesmo, viu Tá, merda Tipo assim, gasta a fundação pra caralho, né? Tem esse ponto também Calma lá, que não é tão macio assim, né? O negócio também não é festa, né? A fundação é relativamente caro Mas é possível mesmo É mais rápido Tanto de Luan nessa live Agora vemos cara comenta tudo de 10 caps Parecendo o microfone do Luan Pera, eu tenho que usar bebê, né? Já Catch the fire Deixa esses processadores aqui Deixa esse bagulhinho aqui também Ixi, nem dá pra deixar ali Tá um filho comigo, mano Vem com o papai Mano, por que esse negócio aqui não tá saindo? Cara, como é que eu Como é que eu fixo a estrutura no lugar? Vocês viram o que, tipo Acontece várias, várias vezes? Tipo, eu deixo ela fixa num canto Como é que eu fixo aquilo? Isso aqui é pros drones buscar Pedido pros drones buscar Ah, o Last Train Home Não, mano Não tenho pretensão de voltar com ele agora, não Ele é um jogo bem longo, cara Ele é um jogo bem longo Se eu quisesse zerar Eu teria continuado lá mesmo O Igor não tá aqui, não O Igor não tá, não Mas eu sei que tem gente aí, mano Primeira vez que eu vim aqui Pro canal de lives Foi na AP do Império Wink Do Uncivilized World Mas não faltou muito Mas eu falto muito Ah, tá de boa, pô Obrigado pelo apoio, inclusive Eu lembro desse mod, inclusive Como é que é? E o jogo de civilização de Nuggets Tá atualizando Ah, você tá falando de UniverSIM? Esse? Ele vai lançar, né? Ele vai lançar de 28 Oficialmente Esse jogo é bom Ele vai lançar Oficialmente é 1.0 Vou levar isso aqui pra lá também Deixa eu pegar algumas coisas aqui, mano Tá cheio de Cheio de lixo Solendo o nosso F**k Eu nem role nada Eu não quero fazer o que eles me sugerem F**k Eu não quero fazer o que eles me sugerem F**k Eu não gere aises No lugar É Pronto Pegar aqui agora Uns combustível Mindê papai Peguei demais até Pronto Vambora Dá pra não ir pra lá Mais uma coisa que eu vou fazer antes de ir pra lá Eu vou fazer uma torre dessa daqui Fazer uma torre dessa daqui Porque isso aqui consegue encher o tanque do... A bateria do robô mais rápido Com a rede de energia Não sei se acha ele tão bom Deve se perder um pouco o rolê de você ser um deus Virou algo secundário e não explorado Ah... É, velho Tipo assim, acho que dava pra ser um pouco melhor também Com esse ponto aí que você falou Mas o The Universe ainda continua sendo um jogasso, mano É porque, tipo assim A parada de Godlike Esses jogos Godlike Geralmente tá Em você manter a fé Na galerinha O desafio ali De acordo com o que a galera vai desenvolvendo A maioria dos jogos Godlike é assim Eles tem que ficar mantendo a fé do povo lá Não sei o que Papapá E... O New University tem isso Mas é muito... Sei lá Dá pra explorar mais o superpoder de um deus ali Wordbox não Pô, mas o Wordbox, velho Tem nada a ver Godlike é um termo novo pra mim Não, mas é mesmo É o jogo assim Chamado de Godlike Ah, deixa eu... Recarregar Bem mais rápido Vamos viajar para o espaço Tá fechado, viu Pelo jeito vai parar de chover Não Cria vergonha na cara Para esvaziar o inventário Não, mano Não precisa esvaziar não, cara Não precisa esvaziar tudo não, mano É isso que eu vou deixar lá Essas engrenagens aqui Tá, mano Pra deixar aqui Vitória com a Bélgica O resto aí eu vou deixar Inclusive eu diria que eu preciso até de mais combustível Combustível não Munição Pra fazer as linhas de defesa lá Vamos lá Eita porra, vou passar direto Nossa Tá, porra, mano Na moral, velho Naquela velocidade dele era pra eu furar o planeta, tá? Vai Olha os inimigos ali, ó Não, deve ter trago Grafite, né Pra botar aqui de combustível Tem umas minas aqui que serve também Mas eu tô aqui é pelo solo, mano Nossa, é isso, velho Olha o tamanho da sua mãozinha Que coisa linda isso aqui, velho Pô, aqui é muito bom de me... De farmar solo Mas tá louco Mano, eu fico imaginando, cara Ó Se você for pensar que toda... Independente do que a gente produziu na terra Foi com o material da própria terra Isso não mudou a massa total da terra Né Porque todo ferro, todo minério Todo tipo de recurso que a gente usa pra fazer as coisas vem daqui Mas e se a gente for desse tipo Que eu tô fazendo aqui? Ó O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando terra de outro planeta E tacando Tacando no outro, tá ligado? Tipo assim Eu vou começar a zicar a gravidade, né Eu vou começar Porque eu tô aumentando a massa, né Tipo Tudo bem que é talvez de forma insignificante Mas não deixa de tá influenciando, né Mudou sim porque mandamos... É, na verdade a gente tirou, né Se você for pensar a gente mais tira Até porque na verdade a tendência é sempre sair mais mesmo Porque o planeta ele perde partículas pro espaço, né Naturalmente Pra atmosfera Que não consegue segurar tudo Também tem essas brisas Algum dia eu pergunto pro Sergão dos Foguete É, é verdade Mas também vem massa pelos meteoritos Verdade Também tem as que vem pelos meteoritos, né Vai no planeta No planeta que sobrar a orbita O planeta que sobrar a orbita É um gigante gasoso Não dá pra entrar lá Ou será que dá, mano? Vamos salvar e tentar, mano Meteor louco Vamos ser o primeiro a descobrir Se tem núcleo do gigante gasoso Foda-se Acho que não tem não Queria te decepcionar não, mano A gente nem dá Vai virar caldo de robô Cara, o tamanho daquela raiva, mano Bagulho gigante Todo planeta gasoso tem algum núcleo Só não sabemos como é Não Que tem, tem, né Tem que ter Que tem que ter É uma massa muito grande ali, né Pra ter atração gravitacional Alguma coisa tem A gente só não sabe o que é E como é Ah, vou testar, mano Eu não lembro A última vez que eu joguei Dice Sphere Eu não lembro Se eu cheguei a testar De entrar no Gente gasoso Qual a próxima série Depois dos sites Cara, eu tô com uns joguinhos Muito legais, mano Ó No dia 25 Anota aí Tem um vídeo patrocinado De um jogo Que a galera já me pediu aqui Tá Eu já tava ligado nesse jogo E a galera Dos desenvolvedores Quiseram patrocinar o vídeo No canal Que o jogo é fenomenal Pena que eu não sei Se eu vou poder fazer série agora Porque, tipo assim Eu tô pegando Antes de tudo Tá ligado Não, não é o Word of Her Chips Mano, é um jogo Tipo É de gerenciamento mesmo Muito foda Muito foda Esse jogo Eu quero fazer série Mano Assim possível Mas Além disso Também Tem Um que vai começar Agora Sábado 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 Amanhã Amanhã vai ter Caramba, agora vai ter mais um Amanhã vai ter uma série nova Ah é Eu ia pegar silício E não peguei Faz o L Tá Porra É, não dá Galera Dá pra coletar manualmente Os recursos Do gigante gasoso Não dá pra descer É só uma bola Gigante E lisa Uma bola lisa Imensa Cara, olha o gráfico Desse jogo Que doideira Mano Olha isso Bonito É, sem muitas emoções Ah, pelo menos Tem sombra Tudo mentira Onde está Sobrão Sobrão está Pra cá Olha ele Sobrão Ele está Caralho A gravidade está me puxando Mano Caralho Fudeu Eu estou preso Eu não consigo Eu não consigo sair Eu não consigo sair Meu cara Preciso recuperar energia Dá pra ver Dá pra ver Mano A gravidade Que está me puxando Deixa eu ver a gravidade Desse planeta Não fala Olha, eles tem fariais Nem fala Nem fala Não, ainda vou tentar sair Aqui Calma Cara, parece que ele está Baixando cada vez mais Velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Uh, não Filha da puta Ah, vai tomar banho Mano Deixa eu dar um loja aqui logo Tira que eu vou cagar Acho que dava pra sair, mano Mas aí eu precisaria de esperar pra caralho A energia voltar Caralho Eita porra Eu estou passando direto aqui Ai meu Deus Eu não tenho como virar mais Puta que pariu Fudeu Fui pro espaço profundo Caralho Fudeu Calma aí Não dá não Passei direto Calma aí Calma aí Calma aí Boa, mas cadê Sobral, mano? Caralho Caralho E sobral Ah, fudeu, mano Porra, eu salvei muito em cima, velho Caralho, mano Sobral está Está ali do lado Aqui sobral Aqui só Ai, caralho Filha da puta Porra, velho Tá difícil acertar o planeta Meu Deus Aqui, ó Cara, eu não tenho energia Olha lá Eu estou tentando Eu estou tentando Filha da puta Caralho, velho Eu não tenho energia Aqui, mano Tem que acertar certinho Foi Foi Foi, foi, foi Agora foi Nossa, que nem uma bala, mano Cheguei Cheguei Estou vivo Mano, eu preciso de um combustível Que regenera minha energia mais rápido Esse combustível aqui não vai rolar não Estou causando essa unidade de combustível ainda Falando de planeta e o Kerbal 2 Mas é, mano Kerbal 2 está legal Como é que está? Eu não ouvi falar muito dele Depois Ele lançou Dá para coletar Fire Ice e Hidrogênio No planeta gasoso Pois é O Fire Ice, ele é nice, né? Só que É É Não sei É Ari Ele não vai me ajudar em nada agora Ele é para depois, né? Falha isso, usa para quê mesmo?